Gosto de olhar para ti quando te sentes feliz Gosto de sentir assim o calor dos teus abraços Gosto de imaginar os dois na praia à beira-mar Gosto de te dar o céu, o sol, a lua que os cometas Vem comigo, já vamos dançar até o sol leiar Vem comigo, já vamos dançar até o sol leiar Gosto de ficar assim, deitado a pé de ti Gosto de te dar a mão e depois beijar-te sem fim Gosto de pensar um pouco no tempo que já passou Gosto também de recordar todos os nossos bons momentos Vem comigo, já vamos dançar até o sol leiar Vem comigo, já vamos dançar até o sol leiar Gosto de te dar o sol leiar Vem comigo, já vamos dançar até o sol leiar Vem comigo, já vamos dançar até o sol leiar Gosto de te dar o sol leiar